E fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, dessa vez eu lembro pra vocês um jogo diferente, é o jogo da massinha de modelar. E eu tô aqui com o Pocky. Eu não sou o Pocky. Você é o Pocky. Eu sou o Cavaleiro das Trevas. Eu vou lhe soltar. Toma! Beleza. Gente, hoje o tema de massinha de modelar. Eu sou o MC Kevinho e a gente já gravou um vídeo desse pro canal do Pocky, só que com outro tema de Clash Royale. Então, se você curte o Clash Royale, passa lá no canal do Pocky. Vai ter aí na descrição. Se inscreve lá, que é muito importante. Deixa o like nesse vídeo aqui, que é muito importante. Também segue no meu Instagram, que tá aqui na tela. E tá na descrição junto com o meu Twitter, que é nóis, fechou? E Pocky, basicamente a gente tem que fazer uns objetivos aqui, mano. Você tá pronto? Eu estou mais do que pronto! Ó, mas você sabe o que eu consigo dar uma sarrada aqui? Olha lá, olha pra mim, ó. Aí, ó. Sarrada no ar, ó. Tá, eu vou dar uma sarrada pra Vitão. Eu caí, véi. Eu vou dar uma sarrada lendária pro mapa aqui, pra me voltar. Imagina um cocô caindo na sua bunda dentro do baú. Mano, que nojo, véi. Mano, gente, o Pocky é doente, tá? Não liguem pro que ele fala. Por quê? Mano, que merda, Pocky. Literalmente, sua merda. Você tem um raciocínio muito legal. Caiu aí, foi criou. Calma. Calma. Calma, tá chegando aí, ó. Meu Deus, eu não tô conseguindo passar. Eu quase que eu caio, calma. Beleza. Eu vou passar de você, Pocky. Quer ver? Eu tô conseguindo. Sai de mim. Eu tô. Não, que tamanho. Pocky não sabe jogar. Ele é um easy. Vai, jogo. Vamos, Pocky. Calma, eu tava fazendo o meu parkuzito. Ah, mano, isso é muito ruim, véi. Calma. Vem lá. Cheguei aqui, Pocky. Mano, e agora o que eu faço? Mano, eu odeio esse jogo. O que eu faço? Ai, eu vou cair. Pera. Mano, como é que eu sobe aqui, véi? Ai, eu subi, subi, relaxa. Ai, calma. Jesus. Mano, eu tô tenso, Pocky. Esqueça. Hã? Você pegou o negócio e começou a tocar um clipe aqui no meu computador. É sério? Aqui não tocou nada, não, véi. Calma. Aqui tá bem normal. Que louco. Quase que você trouxe. Sério, como é que você passou? Você não passou, eu tô aqui, ó. Vou te passar agora. Mano, como é que sobe? Ai, subi. Você não sabe? Olha lá, ó. O que, véi? Você não tá vendo um clipe aí, não? Ah, lá atrás, tá vendo. Tá passando uns bagulhinhos em inglês. Só que eu sei nada de inglês. Você sabe inglês, Pocky? Ele tá ensinando como é que passa. Ah, mano. Passa não é que passa daquele jeito. Estilo brasileiro, tá ligado? Meu jeito. Você acha que eu vou passar do jeito do jogo? Né, eu vou subir aqui igual louco. Tô nem vando. Sai. Sai, Pocky. Sai, mano. Oi. Ó, me dá uma mãozinha aí, Pocky. Eu não. Sai, Pocky. Ó, mano. Você é mó chato aí, véi. Eu não. Ó, mano. Só queria uma mãozinha. Pocky, tá ali. Mano, passa aí pra nós, Pocky. Tô passando. Passei. Pode se matar que eu passei. Aê. Ah, mano. Eu aprendi como é que corre agora aqui. É muito fácil subir as coisas. Apertar contra, eu sabia? Apertar contra o quê? Contra o espaço, você vai mais rápido. É só isso. A espaço, você já vai mais rápido. Não, mas... O que eu faço? Tá, eu tô indo pra... Eu vou matar e eu vou chegar aí, mano. Tô dando sarrada aqui, ó. Eu tô caminhando dando sarrada. Porque eu tô louco. Mano, eu sou muito... Meu Deus. Caí. Cheguei, Pocky. Tô quase caindo. Mano, eu tô no prédio. Prédio não. Meu Deus do céu, cara louco. Tô perto do trem. Eu vou morrer. Tá, tô perto do trem, hein. Pera, é depois do trem que você tá? Bem depois. E como é que eu passo daqui? Pera. Eu não sei passar aí também, não. Mano, é impossível, Pocky. Eu tô macando pra eu aparecer aí de novo. Mano, é impossível passar isso aqui, é sério. Jesus, caí aqui. Mano, é muito difícil. Ah! Eu acho que eu entendi. Pera. Acho que só ia subir aqui. Vamos! E aí, bota. Mas o Pocky não sobe, ele é lesgo. Nossa, cara. Parece o Pocky, velho. E aí? Vamos! Tem que vir aqui, burro. Aonde? Ah, é por aí, né? Eu pensava que era... É, idiota. E o Pocky, desse trem aqui? Sei lá. Ah, mano. Aquele tem trem, tem alguma coisa. Eu puxei ele à toa. Mano, eu caí. Calma, eu vou conseguir chegar aqui em cima. Eu caí, Pocky! Ah, mano. Eu tô bem triste, sério. Mano, eu tô... Eu tô ficando com muita raiva nisso aqui, velho. Tá lendo rige, velho. É sério. Nossa, eu tô conseguindo passar. Jotinha! Não, Pocky! Eu acredito em você, Pocky. Pocky, eu acredito. Pelo amor de Deus. Você caiu, foi? Cai. Ah, mano. Eu também caí, velho. Tô me suicidando aqui, ó. Ah, o pior é que no pedalim, se suicidar, só dá lua de checkpoint. Aí a gente volta. É, eu acabei de descobrir isso. Mano, eu ainda acho que tem alguma coisa a ver com esse trem. Não tem, ó. É só passar aqui, ó. Muito fácil. Como é que consegue ser fula, segura ali e de boa? É se apertar o botão, espaço. Segura espaço, olhando pra baixo. Roda o mouse pra baixo. Obrigado, Pocky. De nada. Lá embaixo, eu passei mesmo. Nossa. Não me diga, não? Que isso? Você deu um long check-out, ó. Voltam os dois. Vai se ferrar. Melhor forma de trollar o amiguinho. Botário. Ah, mano. Pera. Só por isso eu não vou te ajudar a mais nada. Não vai não, Pocky? Para, não faz isso. Pocky. Pocky. Eu tô lá embaixo, Pocky. Não, não vai. Se mata. Ah, vai me esmagar, Pocky. Ah, eu vou me matar. Pocky. Calma. Mano, como é que consegue subir tão fácil assim? Você tá subindo tão de boa. É, muito fácil pra mim. Consegui de subir. Consegui, descobri. Ah. Ah, vai. É aqui mesmo, ó. Ah, eu falei tem meia hora. Mano, tem alguma coisa a ver com aquele trem. Mano, eu não consigo subir, Pocky. Mano, eu odeio esse jogo, sério. Eu também. Eu odeio esse jogo. E eu tô procurado. Aê. Depois de 10 anos eu... Ai, mano, ele lá fechou o trem. Pocky BR. Volta aqui. Calma aí, eu tenho que passar. Eu tô aqui, tô do rato. Mano, vem cá, véi. O cara... Ué, você não deu load em checkpoint, não? Não, eu continuo. É porque a gente tá no outro, no mesmo lugar, entendeu? Tá, eu tô no trem. Será que é? Por causa disso? É em Minas que fala, ô, trem. É, ô, os trens. Ah, não, é BH. Você mora em BH, né? Em Minas... Calma. Ah, em Minas Gerais, Belo Horizonte fica onde, idiota? Ah, é. Pior que é. Nossa, o cara é muito burro. Você mora perto do Kbox, então, é? Não, né? Mas Minas Gerais é grande. O Kbox vai no São Paulo. Não, antes, entendeu? Eu sei que... Não! Aê! Subi. Socorro, me ajuda aqui, Jotinha. Mano, eu primeiro tenho que subir no tempo. Me ajuda, Jotinha. Pocky! Me ajuda. Mano, eu prefiro virar cantor mesmo, mano. É melhor o MC que vir cantar a música do que jogar marquinha de modelar, sério. Ah, a gente tem que subir e pular, né? Fazer parkour. Calma. Eu entendi, porque é aqui, ó. A gente vai subir no trem, e do trem a gente vai subir nessa parada aqui, e vai carregar do outro lado. Só que não tá dando. Nesse não, Pocky! No outro! Quê? É nesse aqui, ó. Desce e vai pro outro. Aqui, ó. Mano. Passa logo daí! Sai daí! Vamos pra cá! Sai! Vem comigo, então. Olha só. Pera. Bora, Pocky! Agora saiba pro trem. Vai, Jotinha! Bora! Tem uma corda aqui! Ah, mano. Eu queria tá aí. Acho que é pra eu pegar a corda e pular. Então faz isso. Vai! Caraca, eu tô com medo. Vai! 3, 2, 1... Pulei! Pulou! Deu ser muito! Pior que não dá pra eu passar por conta do trem. Socorro! Tô se pendurado numa corda. Tô imaginando assim, não é uma massinha pendurada na corda. Socorro! Tá, pera. Eu vou puxar o trem. Agora é a minha vez de ir, Pocky. Eu agora estou usando o meu raciocínio lógico, entendeu? Eu vou conseguir! Vai! Olha eu aqui pendurado na corda! Eu tô vendo a corda balançando, só. Mas não vou ver, não. Porque... Olha eu aqui! Eu vou conseguir! Eu quero passar! Vai! Pera. Ó! Agora vai! Vai, Pocky! Vai, Pocky! Eu vim! Não! Você caiu lá embaixo. Ah! Eu caí! Mano! Será que se eu pular... Eu pego a corda? Será que ele comeu a escalar? Mano, por que você não vai parkour? Do outro lado. Tem um parkour do outro lado, mas é mais fácil. Eu não sabia. Mano... Ah, mano. É o Pocky mesmo. Mano, você vai se matar aí, tá ligado, né? Vou não. Vou fazer parkour aqui. Mano, não dá. Quer passar quanto? E eu tô aqui ainda. Parado. Tentando sair e ir pra saber o bagulho aqui. Vamos, Pocky! Pera aí. Mano, eu tô bem triste, sério. Porque eu não consigo... Ah! Eu caí no mapa do nada. Eee! Uh! Tchulim! Cai de novo aqui, Pocky. Eu tô bem triste, sério. Ah, mano. Eu vou morrer. Ah, mano. Eu juro. Eu tô bem triste, sério. Eu tô bem... Ah, mano. Pocky, eu tô quase desistindo disso aqui, velho. Eu também tô. Ah, mano. Seu vizinho até ligou o som. É, é. Meu vizinho até ligou o som. Nossa, que música bosta que ele tá tocando, hein? É, realmente ele começou a ligar o som. Tô falando. Calma. Tá, mano. Bora, mano. Espera. Ó, ó. Ah, aqui tem outro parkour, mano. Agora que eu fui ver. Então, eu falei pra Inês desde o início. Ah, mano. Mas a corda era mais legal. Ah. A corda é mais legal. Mas você viu que a gente adquiriu uma conquista com aquela corda que apareceu? Uma conquista você ganhou também? Eu ganhei uma conquista. É, só por causa disso. Você conquistou pela gente, entendeu? Viu? Ganhamos uma conquista na Steam. Mano, eu tô ficando com muita raiva disso aqui, pô. Eu já passei, já. Sério? Deu checkpoint, então? Será? Hã? Já deu checkpoint? Não sei. Ah, mano. Eu tô ficando com raiva. E aí? Tenta se matar pra ver. Tá, eu vou pular aqui no abismo. Porque minha vida é um abismo, Poker. Aê, Poker! Não, não caí, não. Caiu! Eu não quase joguei o trem. Mano, eu tô ficando com muita raiva. Tô dando rage já, Poker. Mano. Mano. Pera. Eu vou botar aí pra cá. Calma. Pera. Eu vou conseguir, Poker. Sério. Mano, tá muito difícil aqui. Vai, Poker. Pera. Vai, Poker. Calma, eu tô tentando. Mano, você sabe jogar isso aqui, mano. Eu não sei, não. Eu não sei também, não. Mano, você consegue pular pra subir nos bagulhos. Eu não consigo, Poker. É burro. Eu já te ensinei. Como é? Pera. Pera. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu tô sambando já, Poker. É aqui, vai. Socorro, eu tô preso. Mano, eu já consegui sambar no joguinho, mano. Eu não consigo subir. Eu tô preso. Deixa eu ver onde é que você tá, pelo menos. Socorro. Mano, cara. Eu tô preso no trem. Eu buguei. Mano, você tá lá do outro lado já. Ah, mano, eu tive que cair. Mano, você renasceu. Mano, eu tô bem triste. Sério, Poker. Ah, mano. Mano, eu desisto, Poker. Sério. Você tá desistindo? Tô desistindo, Poker. Pera, não desiste, não. Mano, eu não consigo passar desse trem, velho. Você não consegue passar daqui. Eu não consigo nem subir. Você tem que olhar o mouse pra baixo e segurar espaço. Eu tô fazendo isso, Poker. Segura, arrasta o mouse todo pra baixo na hora que você for subir. Mano, não vai. É muito fácil. Aê, consegui. Boa. Pera. Boa, Poker. Ah, mas eu tenho que puxar o trem, né? Agora ele... Jamão. Que trem? O trem daqui, né? Do início. Não precisa. Eu tenho que subir nele, Poker. Ele tava longe, entendeu? Meu Deus. O cara não pensa em mim, não. Ele só pensou nele, gente. O Pok não pensa nos amiguinhos. Ah. Mano, eu também sei acredito. Ah, consegui. Vou passar. Vai, Pok. Eu acredito. Mano, eu tô entrando. Meu Deus. Pera. Errou agora. Tá, vou ter que ser muito louco. Tá, você conseguiu passar, será? Já dá, será, spawn point? Já não. Aí dá, tá ligado? E ele pega e fala isso só pra mim ficar, tipo, bad. Pera. Mano. Mano, agora eu não vi. Eu tava vendo que eu tô fazendo o que você mandou e eu não consigo subir. Mentira. Juro. Eu consigo, mano. Agora você conseguiu também. Sério? Porque fica muito difícil, juro. Sério? Olha eu passando, então. Esse é o mapa mais difícil, velho. Eu tenho certeza. Tá, eu vou... Olha eu passando, então. Eu vou ver você passando, Pok, então. Vê aí, ó. Cadê? Cadê você? Não, você tá mó longe já. Ó. Vai, Pok. Vai, Pok, eu acredito. Calma. Mano, eu acho que você só tem que passar no tranque e já dá spawn point. Não é. Não sei, mano. Eu só sei que eu quero manter aquela... Mano, a gente tem que subir tudo, Pok. Calma. Passar desse tranque é difícil. Olha só o que eu tenho que fazer, ó. Vai. Vai, Pok. Vai, Pok. Consegui. Vai, Pok. Não, então é... Mano, vai, Pok. Eu acredito. Eu acredito. Vai. Todo mundo comenta, eu acredito agora, vai. Pelo Pok. Vai, gente. Comenta aí. Todo mundo comenta. Vai, Pok. Tá. Enquanto eu tô fazendo a dancinha aqui, ó. Eu acredito. Pera. Mano, Pok é gordo, gente. Vai, Pok. Consegui. Vai aí, Pok. Isso é muito bom, mano. Eu nunca... Eu nunca pensei que isso era ruim. Vai, Pok. Isso aí você chega lá no outro lado. Vai. Vai. Ah, mano. Não acredito. Vai. Por que aí? Ah, mano. Pok, eu desisto. Você desiste? Ah, mano. Desisto. Mano, gente, eu desisto. Se você quiser que a gente continue nesse mapa, que a gente tem de passar, nos próximos vídeos, comenta aí. Comenta um tema pro próximo vídeo também, que é importante. O canal do Pok vai estar na descrição. Deixa o seu like aí, mano. É nóis, galera. Valeu. Falhou. E eu... Fui.